A grande notícia econômica de hoje é a divulgação pelo IBGE do resultado do PIB do primeiro trimestre que cresceu acima das expectativas do mercado, 1,9% com o setor agropecuário alavancando esse crescimento com alta de quase 22% no período. O setor de serviços teve alta de 0,6% e a indústria que ficou no negativo menos 0,1%. Para falar sobre esses resultados, vamos conversar agora com Rebeca Palles, coordenadora de contas nacionais do IBGE. Rebeca, boa tarde. A gente tem aí uma situação, a gente é do agro, está super feliz com o desempenho do agro, mas há setores que deixaram assim um pouco a desejar, né? Vamos falar, por exemplo, da indústria. Quando é que a nossa indústria vai dar uma resposta mais satisfatória? O que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde. Então, primeiro destacando a agropecuária, que realmente esse crescimento de 1,9% foi super impulsionado pelo crescimento da agropecuária, que você já falou, né? De quase 22%. E aí destacando dentro da agropecuária a soja e o milho, que estão com expectativas de safras recordes nesse ano, né? Com crescimento de quase 25% da quantidade produzida da soja e quase 9% da quantidade produzida de milho, além de ter ganhos de produtividade também no setor, o que é muito importante e também ajuda no valor adicionado da agropecuária. E a colheita, tanto da soja como do milho, ela é bastante concentrada no primeiro semestre, né? Então, por exemplo, no primeiro trimestre do ano, a gente tem a soja pesando mais ou menos 70% do total da nossa lavoura, né? Então, esse crescimento da soja de quase 25% realmente alavancou esse crescimento do PIB. Agora, falando da parte da indústria, pipocou, né? Eu acho a transmissão... É, não, é porque eu ia interromper você no seu raciocínio para poder dizer o seguinte. A gente está falando de um resultado de janeiro, fevereiro e março. E fazendo comparações com o trimestre anterior e também com o trimestre do ano passado. O agro em todos esses cenários aparece com 18, com, enfim, com 22. É sempre uma coisa boa. Mas o que nós vamos ter pela frente é o trimestre de abril, maio e junho. É possível esperar o que desses setores na próxima análise? Então, a agropecuária, ela ainda tem bastante safra de soja e milho no segundo trimestre, né? Depois é no terceiro, quarto, que realmente já outras culturas ficam mais importantes e a parte também da própria pecuária. No caso da indústria, realmente foi o setor mais afetado pela própria política monetária restritiva, né? Os juros altos que a gente tem tido, né? E que o objetivo era exatamente estancar a inflação. E ele tem mais efeito sobre alguns setores especificamente, como é o caso da indústria de transformação, principalmente aí a parte bem de capital, que a gente viu uma queda importante no trimestre, né? A própria construção, que também teve queda no trimestre. Esses setores são muito dependentes do crédito. E o próprio consumo das famílias também, né? Que ficou praticamente estável, crescendo só 0,2 nesse primeiro TRI contra o quarto do ano passado. E aí os destaques, além da agropecuária, é a parte da extrativa mineral e pela ótica da demanda ou da despesa que a gente fala, a parte do setor externo, né? Grande parte dessa colheita de soja e de milho que a gente está tendo vai ser exportada, né? Então a gente favorece aí a contribuição do setor externo para a economia. E outra parte também virou estoque, né? Que ainda não foi usada na economia ou ainda não foi exportada. Então, pela ótica da despesa, tanto o setor externo quanto a variação de estoques, um rebatimento aí da produção agro também ajudaram nesse crescimento desse trimestre. Tem nesse setor nosso, do agro, um olho sempre aqui e um olho lá fora. Então a gente está tendo um dólar razoavelmente estável entre 4,95. Isso ajuda também a diminuir o impacto sobre as importações. Se por um lado um dólar mais para baixo, mais estável, ele pode diminuir assim um ganho, mas a estabilidade e a diminuição do custo de importação acaba favorecendo o setor agropecuário. Mas é preciso ficar atento também com o que vai acontecer, né? O apetite lá fora para a compra da China, a situação do agro nos Estados Unidos. Então, é momento de observar para ver o que vai acontecer, né, Rebeca? Sim, verdade. A gente já viu que a China, por exemplo, a parte de extração de minério de ferro, a gente exporta demais para a China. No ano passado caiu, né? Porque a China teve vários períodos de lockdown por causa ainda da pandemia de Covid. E esse ano já, né? O próprio PIB dele já está crescendo um pouco mais. Então, isso é uma expectativa boa, né? Agora, em relação à safra dos outros países, realmente a gente tem que esperar um pouquinho mais, né? Mas a agropecuária, realmente, no primeiro semestre do ano, ela está com expectativa muito boa de crescimento. Muito bom. Então, vamos continuar torcendo, porque é do crescimento do PIB, é a partir do crescimento do PIB que a gente pode imaginar um país mais justo, com a riqueza mais distribuída. Isso influencia também na política salarial. Então, vamos torcer para que a indústria tenha aí uma reação. Há muita conversa no Congresso. O governo está empenhado em incentivar setores, mas essa é uma recuperação na indústria, provavelmente um pouco mais demorada, né, Rebeca? Então, exatamente o que a gente estava falando, né? A política monetária atinge bastante a indústria de transformação e a construção, que são os que têm mais peso dentro da indústria. Então, a política monetária restritiva, realmente, ela atinge mais esses setores, né? É comum, nesses períodos de juros mais altos, a gente ter impacto maior nessas atividades econômicas. Rebeca Palles, mais alguma consideração? Eu quero te agradecer muito aqui, se você tiver algo mais a dizer, está aí. Eu acho que é isso mesmo. Muito obrigado pela sua participação aqui. Eu conversei com a Rebeca Palles, coordenadora de contas nacionais do IBGE, que divulgou esse resultado bastante favorável ao agro, e também ao país, 1,9% de PIB no primeiro trimestre.